Você nunca mais vai querer comprar sabonete líquido caseiro, caro, depois que descobrir isso. Olá abençoada, mais uma dica da Eliana. Sabonete líquido caseiro, fácil e barato. E para começar, vamos adicionar no recipiente uma colher de sopa bem cheia de açúcar e meio litro de água fria. Vamos mexer até dissolver todo o açúcar. O açúcar vai formar uma glicerina para deixar nossas mãos hidratadas. Mexa bem e depois adicione uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio vai eliminar germes e bactérias das nossas mãos. E vamos também adicionar um detergente de 500ml de maçã. O detergente é um ótimo limpador, desengordurante, testado dermatologicamente, misture muito bem. Quanto mais você misturar, melhor. Você que gasta muito com sabonete líquido para lavar suas mãos, aqui uma excelente receita para você estar fazendo para o seu uso diário. Veja, nesse momento ele está bem ralinho e agora vou colocar um espessante para dar uma engrossada. Vamos colocar uma colher de sobremesa de sal. O sal é um ótimo espessante, elimina odores e ajuda na conservação do sabonete líquido. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa para potencializar mais, pode. Fica de sua escolha. Veja que espetáculo de sabonete líquido para lavar as mãos. Que lindeza. Com uma consistência muito boa, espuma muito, bactericida, bem barato. Fica com esse cheirinho de maçã. Mas você pode fazer com a fragrância que você preferir. Agora é só engarrafar. Eu vou estar colocando aqui em duas garrafas, cada uma de 500ml. Então aqui está rendendo um litro. Me diga, abençoada, quanto custa um frasco de 500ml de sabonete líquido no mercado onde você costuma fazer suas compras? Está tudo tão caro, né? Aqui onde eu moro, o mais barato custa em média de 8 a 10 reais. Então, na falta de um sabonete líquido de sua preferência, é só fazer essa receita. Você não precisa ficar gastando com um produto caro só para lavar suas mãos e higienizá-las. É só potencializar o detergente de sua preferência, aquele que você tem aí na sua casa. Faça essa receita, use como sabonete líquido para lavar suas mãos. Tenho certeza que você vai gostar. Pois é, um sabonete bactericida, fácil de fazer, com ingredientes que você tem aí na sua casa, mega econômico, gaste em dois frascos, menos de 3 reais. Então, gente, essa foi a dica de hoje, muito útil para você, que é como eu, dona de casa, e gosta de economizar. Espero que você assista os outros vídeos que temos aqui. Agradeço a você por assistir até aqui. Me acompanhe nas outras redes sociais. Beijos! E aí E aí E aí E aí E aí